Pedi ao povo de Mairi região que vote em Zenilto, principalmente as pessoas que já foram servidas por ele. Este homem merece, meus amigos, este homem merece um voto meu e seu e de quantos mais desejar. Porque o que ele já fez, ele continua fazendo e faria muito mais. Vai depender da união, da força. Uma mão lavada lava a outra. Lembre de Zenilto nesta hora. Lembre de Zenilto. Bote fé e acredite, como sempre. E eu acredito. Ele já fez tanto por mim que moro aqui em Mundo Novo. E eu tenho certeza que faria muito mais aí com vocês que estão aí na região de Mairi. Que Deus abençoe todos. Principalmente o meu amigo, mais que o irmão, José Nilto. Repórter da TV Monte Alegre.